Música Antes de falar alguma coisa, eu gostaria de ler aqui um versículo aqui na Palavra do Senhor Enquanto é no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte Amém Quero dizer para os irmãos que Eu era um garoto, nasci no verso evangélico, ia para a igreja E por um motivo ou outro, saí dos caminhos do Senhor Para conhecer o mundo lá fora, como que era E lá fora não encontrei nada, só desilusão Tudo que aparecia na minha frente era ilusão Era tudo mentira Era tudo que não agradava ao Senhor Aprendi a roubar, usar drogas E por várias vezes também Envolvido com prostituições também Tudo que não agradava ao Senhor Jesus querido Mas hoje, como diz aqui a palavra do Senhor aqui no livro de Romanos Que não há condenação alguma para os que andam em Cristo Jesus Porque o Senhor nos libertou da lei do pecado e da morte E hoje eu glorifico ao Senhor porque no certo dia Mais ou menos às 11 horas da noite eu estava no bar Estava ali no bar, ali na Vila Bancária Esperando um rapaz que ele vinha trazer um pacote para mim Para que eu pudesse fazer algum, é, traficar ali, né Algumas drogas ali E era minha última solução também Porque eu não tinha mais coisa nenhuma para fazer Era só aquele, era somente aquele algo ali Aí de repente apareceu assim o meu irmão na porta do bar, né Ele falou para mim Ô, tá te chamando em casa lá Falei, quem que é? Tem dois rapazes lá e umas moças te chamando lá Aí eu desci em casa Quando eu abri a porta de casa Eram os cérebros do Senhor que estavam ali em casa, ali me esperando E grande foi a luta Grande foi mesmo assim O inimigo se levantando ali para que eu não voltasse para os pés do Senhor E naquele dia, naquele dia o rapaz falava para mim que Era a minha última chance de eu voltar para os caminhos do Senhor Ou então o inimigo ia entregar a minha alma E ali eu comecei a chorar, dobrei meus joelhos, né, chorando E o Senhor ouviu meu clamor ali, naquela hora E eu, pela minha glória do Senhor, hoje estou, nos caminhos do Senhor Estou vivo de pecado e de vida da morte para o mundo, né Porque para o mundo eu já estou morto, mas para Jesus eu estou vivo E no passado ele ia morrer para Jesus e ficar vivo para o mundo E glorifica Deus porque hoje o Senhor me colocou numa posição Na qual eu não quero sair Eu quero sempre me procurar assim, me aprofundar mais no Evangelho de Cristo Porque é onde o Senhor me quer É onde eu nasci e onde eu pretendo morrer para o mundo Porque quem é crente não morre para Jesus Não somente quem é crente, mas quem segue a palavra do Senhor Quem segue a doutrina do Senhor Não morre para Jesus, né Está sempre vivo para Jesus Mesmo que a morte venha Quem vencer a morte, nós sempre venceremos E glorifica muito ao Senhor Porque hoje o Senhor me colocou um conjunto nas mãos Me colocou um cargo na igreja também Não para a minha glória, mas para a glória e o nome do Senhor Porque o Senhor achou graça em mim E viu, né, que achou uma capacidade em mim Que eu, por mim, eu não tenho Mas para Jesus o Senhor achou graça em mim E colocou minhas mãos e o Senhor sabe tantas coisas Assim como o Senhor ergueu muito no passado O Senhor está querendo erguer muitos hoje também E que esse testemunho não sirva somente para ficar assim guardado Mas para que você possa ouvir e meditar bem Nas coisas que Jesus faz com o homem Se alguém pudesse me conhecer no passado como eu era Veria totalmente a diferença que o Senhor fez na minha vida E tem muita coisa que o Senhor está fazendo ainda Que precisa ser Música 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 Legenda por Sônia Ruberti